Saudações a todos meus irmãos e meus amigos, vocês que vão estar comigo nesse vídeo aqui, nesses minutos. Agradeço aí vocês estarem entrando aqui e me dar atenção aqui até o final desse vídeo. Eu vou querer falar com vocês hoje sobre mais um triste e lamentável caso de suicídio na comunidade da Congregação Cristana no Brasil. Lamentavelmente durante os anos vem aumentando esses casos de suicídio, não só nas igrejas, também entre as pessoas comuns, vem aumentando essa incidência de suicídio. E no caso aí, na Congregação Cristana no Brasil, vem acontecido casos não só de jovens, mas também de pessoas já de idade, coisas que entristecem, coisas sem explicação. Como que um crente, uma pessoa crente, uma pessoa praticante da fé, que crê em Jesus, que é salvo, é batizado, como que uma pessoa dessa vem cometer o suicídio? Bom, aqui nós temos diversas explicações. Eu vou dizer pra você que a pregação da Congregação Cristana no Brasil, ela é baseada no medo. Então, essa pregação, eles seguram ali o membro pelo medo. E eles ameaçam com o inferno, ameaçam com o pecado de morte, ameaçam com tantas coisas, né? Que o povo, ele vai ficando ali pressionado, cresce sob pressão. Eles criaram um mundo onde tudo é proibido, onde o mundo não é para o crente, o crente não pode ir em diversos lugares que a Bíblia não condena, o crente não pode usufruir das alegrias, das coisas boas da vida, da terra. Então, muitos deles vivem lá no mundo dentro de caverna. Eles vivem pressionados e, então, o que que acontece? Chega uma hora que a pressão é tanta que eles cometem o suicídio. E coisas também, não só suicídio, mas outras coisas. Caem na bebida, nas drogas e outros vícios, né? Então, o que acontece? Teve um caso ontem de um irmão. Não vou colocar o nome aqui, nem os dados, né? Para quem não me autorizar. A pessoa que me enviou aí a mensagem, eu não vou colocar os dados. Mas, logicamente, isso vai vazar aí. Vocês vão ver em sites da congregação, em grupos da congregação. Vocês vão ver menção sobre esse caso desse irmão. Ele casado com uma irmã. Eles pertencem à área da saúde, né? A irmã era da área da saúde e o irmão trabalhava no hospital, mas trabalhava ali em serviços gerais. Mas ela trabalhava na saúde, inclusive, auxiliava uma irmã médica. Também na igreja, lá no trabalho da igreja, ela auxiliava uma irmã médica. Então, esse irmão se suicidou, foi encontrado no banheiro, morto, foi encontrado pelo filho. Uma coisa lamentável. Diz que ele estava com os problemas financeiros, ultimamente, né? Problemas de pensão alimentícia, coisa assim. Coisas que ele não estava podendo pagar, estava pressionado. E diz também que mudou o comportamento dele. Ele estava lendo a Bíblia pelos cantos. Entendem? Então, esse irmão veio a cometer esse ato louco, né? E que a congregação condena, que a congregação há muito tempo condenou isso como pecado de morte, que a pessoa não se salva, a pessoa que se suicida, ok? Bom, e o que acontece? Os anciães vão fazer o funeral. Acontece que os anciães vão fazer o funeral. Depois de muito tempo, saiu aí um tópico de ensinamento no braço. Esse tópico mudou tudo. Diz que o suicídio é uma doença. É esquizofrenia, é depressão. Diz que o suicídio é uma doença. Então, eles não encaram mais o suicídio como obra de Satanás ou coisa assim, né? Tentação. Eles encaram agora o suicídio como esquizofrenia. Então, o que acontece? Os anciães agora vão fazer o funeral. Então, agora eles vão lá realizar o funeral para as pessoas que se suicidam. Mudaram agora. Agora eu pergunto. Todos aqueles que morreram para trás e se suicidaram? Foram execrados, foram calunhados, foram pisados, não fizeram o funeral, desprezaram a família. Como é que fica? Haverá aí um pedido de desculpa para a família? Não. É tudo como sempre, né? Eles fazem, eles desfazem, tratam a Irmandade como um bando de cordeiro e a coisa fica por aí. Então, mais um caso de suicídio na Congregação Cristã no Brasil. Dessa vez vão fazer o funeral. Por quê? Voltaram atrás, depois de 80, 100 anos aí, que o suicídio é uma doença que vem da esquizofrenia das depressões. E atenção aí, povo da Congregação. Não caem nessas pregações, entendeu? Que tudo é o diabo, tá? O diabo, ele atua? Atua. Mas também atua dentro da sua fraqueza. Existe a doença chamada depressão. Vão se tratar, vão consultar médico. Você percebeu aí o seu filho, a sua esposa, alguém na sua família que está com esse problema? Vai no médico, vai se tratar. Porque é o seguinte, Deus deixou a medicina para que nós possamos também consultar. Depressão é doença, entenda. Depressão é doença. Nem tudo é o diabo na tua vida, entendeu? Então tá aí, mais um caso de suicídio. Não vou colocar o nome, mas com certeza vai vazar e vocês vão saber. Gênesis, a voz e mais um vídeo para você. Volta em breve.